Fala galera, cês tão bonzinho aí meus filhos? E saiu os meus showdós, a linha Z Fold da Samsung foi lançada. Primeiramente eu queria agradecer a Samsung, que era pra eu estar em Nova York no lançamento, eles me convidaram, mas tive umas publicidades, uns compromissos bons, e que já tinha marcado, contrato, enfim, não pude ir, mas quem sabe em janeirão aí, esse 23, provavelmente né, estaremos juntos aí. Mas enfim, vou falar um pouco sobre esse lançamento. Vamos começar, lembrando que eu já tive todos, vamos começar pelo Z Flip 4, que é o dobrávelzinho. Tem uma tela Dynamic AMOLED 2X, uma tela dobrável, 120hz, HDR10 Plus 1200 nits, resolução Full HD esticadona, 426ppi, é uma tela de uma qualidade fantástica, assim como a versão anterior né. Na parte de sistema vai vir com o Android 12, a One UI 4.1.1, mas, já será atualizada em breve pra One UI 5, que já saiu em testes em vários aparelhos aí. Que é esse que é o foco que eu to querendo, o que eles estão aprontando nessa interface que vai vir aí. Processamento Snapdragon 8 Plus geração 1, versão de 8 e 12GB de RAM, 256 e 512 de memória interna. Quer dizer, processamento galera, o máximo que tem. Eu vou falar especificação rápida, pra fazer umas observações aqui. Aproveitando, inscreva no canal galera, vídeo todos os dias. Vai aqui na opção de inscrever-se, se inscreva no canal e no sininho em todas, pra receber todos os vídeos fi. E quer pagar mais barato na internet, instale a nossa extensão pro seu PC, notebook ou aplicativo pro celular. Tudo que você for comprar na internet, bem mais barato fi. Vamos falar da sua bateria, 3700mAh, carregamento de 25W. Vai ter carregamento wireless de 15 e carregamento reverso de 4.5W. Reverso galera, aquele que coloca... Cadê? Se eu to com aqui, um smartphone em cima do outro e carrega. Isso aí já me ajudou hein. Na sua câmera, as principais ali, de 12MP 1.8, ela é wide. E uma de 12MP 2.2 ultra wide, grava em 4K até 60. E sua câmera frontal de 10MP, que também grava vídeo em 4K a 30. Uma coisa que eu achei, achei não. Foi, ele ficou a cara da versão anterior. Tanto que quando começou a abertura, eu falei, acho que eles vão... Os smartphones rodando, falei, vai ter alguma explosão, vai aparecer o novo. Cara, totalmente igual. Algumas diferencinhas ali de coisinha mais chapadinha, logo teremos eles em mãos pra testar, mas bem dizer a mesma coisa. É um design que eu acho que deu certo, que foi o flip mais bonito que tem. Mas sim, eles poderiam ter aumentado a tela, feito uma parada, enfim. Logo eu vou estar com eles em mãos, vou pegar os dois, que eu tenho o flip 3. Vamos fazer algumas observações, vou esperar pegar ele em mãos certinho. Mas tem muita coisa interessante pra falar. Ele pode ser mais parecido do que a gente viu, e menos parecido do que a gente observou também, entendeu? Enfim, vou esperar ele chegar na mão do pai, pra gente comentar. Mas sim, poderiam ter diferenças, poderia bateria maior. Tudo isso tem um porquê. Eu, Dudu, gostaria, aqui a gente fala o que gosta e o que não gosta. Eu gostaria que fosse um pouco mais diferente, uma telinha maiorzinha assim. Apesar que a tela recebeu novas funções, funções de câmeras, que já tinha, mas recebeu novas. Poderia ter mais umas coisinhas aí, que pelo menos na minha cabeça, faz muito sentido. Mas, eu vou ver se eles não implementaram algumas coisas que eu tava pensando. Que eu até já falei em outros vídeos, então preciso ter ele em mãos logo pra gente fazer um vídeo. Mas logo eu já vou falar porque será que a Samsung fez muito igual. E agora vamos falar dele, que é o nosso Xodozeira Z Fold 4. Tô com o Z Fold 3, que é o meu aparelho principal. Ele abre a tela, ele tem várias funções. E, você olhando assim, mesmo aparelho. Com pequenas diferenças que eu vi ali. No caso, olha a tela mesmo, ela tá um pouquinho maior. Você pode ver no vídeo aqui, tem menos borda. Ela tá maior, tipo de ângulo assim, entendeu? Então ela ganhou uma proporção um pouquinho de nada diferente só. Não muda muito. O resto, ele ficou mais fino aqui, mais chapado. Quando a gente tiver ele em mãos, vamos fazer um comparativo. As câmeras atrás, como eu é diferentão, viu galera? Fez um zeringuidum aqui. Mas é bem dizer, a mesma coisa. O mesmo aparelho, é lógico, muda as especificações. Nas telas galera, bem dizer, vai ser a mesma coisa. Questão de proporção. Não vai mudar, bem dizer nada. Coisa de milímetros e milímetros ali. Então, não faz muita diferença. Mas continua sendo uma tela de 120hz, Super AMOLED 2X, HDR Plus, 1200nits. Enfim, uma baita de uma tela. Na interface galera, ele vai vir com o Android 12L. Porque o Android mais otimizados para dobráveis. E com a nova One UI também. Quatro pontos, alguma coisa. Ainda não vai ser lançado pra 5. Estou esperando muito a One UI 5 para os dobráveis. Ainda mais pro Fold, porque? Mais funções e mais otimização. Ele recebeu algumas funções novas na interface. Bem dizer, mesclou o modo Dex totalmente com o Fold. Coisa que eu já tinha comentado desde o Fold 2, se não me engano. Que poderia ter algo do Dex, Dexado na interface. E eles colocaram uma barra ali embaixo, que lembra muito as funcionalidades do Windows. Ficou bem próximo ali, bem a mão. Eu já fazia isso, mas de uma outra forma meio zeriguidunzada, agora é de padrão isso daí. Então você abriu multitarefas, multitask ali, já tem outras opções, enfim. Pelo que eu vi, teve algumas coisas na interface que ficaram bem legais. Lembrando galera, a interface dele já é simplesmente animal. Mas eu acho que sim, é a melhor interface pra produtividade que existe, é o do Fold. Mas sim, sempre podemos melhorar, já vamos falar algumas coisinhas. Na questão das câmeras, 50 megapixels 1.8, 10 megapixels 2.4, telephoto. E de 12 megapixels ultra angular, grava em 4K a 60 frames. Já na câmera frontal, 10 megapixels wide, 4K também. E nessa câmera de dentro, que nem da pra ver ela direito, uma câmera de 4 megapixels. Realmente uma câmera bem, essa daqui já é bem mais ou menos, vamos ver se melhorou. Mas ela é mais pra... Eu faço muita reunião, eu uso ele paradinho assim. Me ajuda pra caceta. Então é uma câmera mais pra reunião, por que? Você pode usar a câmera principal galera. Tipo aqui, eu consigo me ver, ta vendo? Eu to aqui, usando a câmera principal e me vendo. Então tem essa funcionalidade, não necessariamente você precisa de uma outra câmera. Isso ficou sensacional. Mas eu tenho umas ressalvas pra fazer. Poderíamos já ter a câmera de 108 megapixels do S22. Isso aí eu já falei das outras versões. Apesar que essa câmera de 50, ta sendo muito, muito elogiada. A gente já sabe o potencial dela. É que eu gosto de zoom né fi? Eu gosto de pegar perspectivas diferentes. E além do que o olho pode ver. Eu fiz um vídeo, que eu saí pra Nova York com o S22 Ultra. Eu vou deixar esse vídeo aí, assistam esse vídeo. Vocês vão entender o que eu to falando sobre fotografia. Como que é raciocinar. Você ver a foto antes da foto ser tirada. E quem tem um zoom gigantesco, igual ao S22 Ultra. Gostosinho fi. Então eu acho que poderia ter essa opção. Na questão da bateria. Uma bateria de 4.400 mAh. Carregamento de 25 watts. Wireless de 15. E carregamento reverso 4.5 também. Então poderia ter melhorado isso daí. E na questão do processamento. Snapdragon 8 Plus, geração 1. 8 e 12 GB de RAM. Memória interna de 256. E 512. O meu é de 512, rapaz. Aqui tem vídeo 4K bicho estralando aqui. Mas a versão 4 agora tem também de 1TB. Apesar que já tinha de 1TB, que era a versão coreana, enfim. Mas agora parece que ta mais disponível. Vamos ver se a gente consegue pegar essa de 1TB. Que a gente grava muito, muito vídeo com ele. Quer dizer, o processamento continua nada diferente. É um top de linha. Tem muita gente falando que ele não é fácil de manipular. Eu acho ele muito fácil, porque a tela é mais fina. No bolso, apesar dele ser mais pesado. Ele é mais fino. Então ele fica mais confortável. Do que um aparelho tipo o S22 Ultra, que é grande. O iPhone 13 Pro Max gigantesco. Então quer dizer, a Samsung falou. Não vamos mexer no design dele. Pouquinha coisa ali, por quê? Pra manter ele fino. Isso precisou sacrificar a bateria, infelizmente. Que já não é muito boa. Mas é aquilo. Todo o restante do aparelho, compensa demais. Pra mim hoje, é o melhor smartphone do mundo. Por quê? Se você pegar todos os tops, todos são maravilhosos. O que vai diferenciar, pelo menos na minha cabeça que uso todos. É o que eles podem te entregar. Se você é um usuário... Eu não gostei... Se é um usuário básico de Instagram, de Whatsapp... Qualquer um pra você é bom. Ou de repente especificações, você pensa nisso. Eu penso na usabilidade. Questão de usabilidade, o Fold é acima de qualquer outro, entendeu? Então eu quero muito continuar na linha do Z Fold. Então vamos ver. Logo, logo chega o Z4 pra gente testar. Vou fazer vídeo completo sobre ele e falar o que eu gostei e o que eu não gostei também. Mas aquilo... Na hora que você aprende a usar, é difícil você sair dele. Tem uma coisinha ali que você gosta, que você não gosta... É difícil você sair. Na hora que você gosta de tecnologia, gosta de inovação e começa a usar os recursos, isso é muito complicado sair dele. Mas sim, ele teve coisas que podem sim melhorar. E logo que tiver na nossa mão, vamos fazer um vídeozão especial falando tudo sobre ele. Lançaram também o Watch 5 e 5 Pro. Tô muito afim de testar esse 5 Pro. Parece que tem mais bateria, um negocinho diferenciado. E os fones que eu também gostei. Pelo menos o design, aquela saída ali... Tem coisa diferente ali naquele fone, viu? Eu não vi nenhum review dele ainda, só vi o visual. Parece interessante. E sim galera, ele teve seus pontos positivos. Tá bem dizer o igual, mas teve seus negativos também. Então calma que a gente vai falar tudo sobre ele. Mas vou falar que eu tô afim de pegar esse bichinho na mão, beleza? Coloca aí nos comentários o que você achou dele. Gostou, não gostou, o que poderia ter... Coloca isso aí. A Samsung sempre assiste os vídeos. Então coloca aí o que poderia ter melhorado no aparelho. E o que você não gostou também, beleza? A gente já vai, você já sabe, respeite seu pai e sua mãe, se beber, não dirija. Não use droga, siga com Deus. Valeu!